O tema é emprego. Candidato Tarso Genro. O Rio Grande tem hoje o menor desemprego dos últimos 14 anos, graças a uma clara política de atração de investimentos, a sala do investidor e tem muito diálogo com as empresas. Obrigado, candidato. Agora o candidato Sartori. Sartori não foi aos debates da Rádio Gaúcha e da TV Bandeirantes. O que o Rio Grande pode esperar de quem foge ao debate e não quer explicar suas ideias? O Rio Grande tem hoje o dia.